Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se inscreve no canal e no stories me deixe seu like. Deve estar gravando. Olá pessoas. Estar vai dizer sim por 24 horas. Vou me dar mal. Começando por mim, é claro. Vamos só ver. Alguém aí falou que a Estar vai falar sim por 24 horas? Sim, ela vai. Me empresta o seu cartão de crédito. Aqui. Ei, eu ia fazer o primeiro pedido. Se quiser pode usar comigo. É nóis mulher. Acho que você não vai se sair bem nessa. Eu já me arrependi. Mas você vai ser boazinha, né? Dois ingressos para o show da Blackpink. Você vai levar. De Ilan, é óbvio. Mas eu nem gosto de Blackpink. Então vamos ver o BTS. É pra depois de amanhã no Lollapalooza. Estar. Por que tá no chão? Eu vou dizer sim, pra tudo. Por 24 horas. Então é verdade. Mentira. Brincadeira. Mas quero que você vista uma coisa por 24 horas. Com medo. Mas o que que é isso? Você trabalha pra NASA? Não. Por quê? Porque você tá fora desse mundo. Que cantada brega, hein, homem? Eu quero mesmo. É tirar isso. Deixa que eu tiro. Não. Hoje eu tô falando sim pra tudo. Então aproveitem. Hoje não é mais meu dia de lavar louça. Sabe por quê? Você vai lavar pra mim. Não é? Sim. Faça meu trabalho da faculdade. Obrigado. Por que eu fui aceitar esse desafio? Estou fechando umas palhaças com a cara toda pintada. O que você está fazendo? Escrevendo as coisas que eu tenho que fazer. Deve ter bastante coisa. Me deixa ver. Ok. É bastante coisa. Mas e aí? Quer jogar Among Us? Bora. Ganhei. Você era impostor esse tempo todo. Desisto. Você é muito boa. Star, quer sair comigo? Sim. Escolhi outra roupa pra você. Essa roupa escondeu minha cintura. É para um bem maior. Que bem. Para as pessoas não ficarem te olhando. Prefiro ficar assim. Star, há quanto tempo? O que fez isso com ela? Ela é a minha ex. Quantos ex você tem? Um. Dois. Qual vem depois do dois mesmo? Três. Três. Não é pra contar. Calma, amorzinho. A única cura é um beijinho. Ok, né? Quero sorvete. Você paga? Esse povo acha que eu sou rica. Brian! Oi, princesa. Como tá sendo na casa nova? Legal, mas tô com saudades. Eu tô dizendo sim pra tudo hoje. Legal. Eu sinceramente não sei o que pedir. Apenas nos dê dois sorvetes. De baunilha. Obrigada, Brian. Você já devia ter feito as pazes com ele. Não tô afim. O que foi? O meu sorvete caiu. Pega o meu. Tá todo lambido. Eu dispenso. Me dá o sorvete agora. Meu dente. Sai de cima. Onde a gente tá? A gente tá no Poço das Almas. Se acalma. Alguém vai vir nos buscar. Mas e se não vir ninguém? Calma, princesa. Espera. Nós dois. Em uma caverna. Sozinhos. Sai de perto. Socorro. Me ajuda. Star? Me ajuda. Star, você tá bem? Obrigado. Eu tô bem também. Esse... Jack. Vamos resolver isso com o diálogo. Aqui o diálogo. Não era pra você ter pulado aqui. Era pra ter chamado ajuda. Ah, eu esqueci. Do quê? A gente pode se teleportar. Oi. Você me parece familiar. Esta está. O que veio fazer aqui? Eu... Eu quero ser pelo menos amiga dela. Vá direto ao ponto. Quero ficar aqui por um tempo. Não. Por favor. Sara? Está. Por que veio aqui? Posso ficar aqui? Ah, ficar aqui? Quero reconciliar as coisas com você. Oh, desafio. Ah, sim. O quê? Obrigada. Desencosta. Ela é minha namorada. Então você está namorando. Sim. E... Eu tô bem feliz. Então estou feliz também. Aqui ela realmente mudou. Ai, tomara. Jack, já pode me soltar. Toma um banho comigo? Não. O desafio ainda não acabou. Sim. Sua vez de escolher um pijama. Que isso? Apenas escolhi a fantasia de coelhinha. Que minha ex vai me achar bem sexy assim. É sério isso? Jack. Jack. Novo papel de parede. Eu não quero fazer papá. Então paga uma pizza. Vocês pagam pra mim. Você pega pra nós? Ah, sim. Dormindo sentado, homem. Deita na cama. No dia seguinte... No dia seguinte... Jesse? Onde é? Emergência? Onde... Deixa eles bebê Adoro uma treta Menina que tu fez Minha missão Era o Edu e o Jack pra tu atacar O efeito dura 24 horas Felipe Você é feio O que aconteceu com ela? Virou bebê Não é isso, queria saber porque ela tá mentindo Ela não tá mentindo, você é feio mesmo Para de ser idiota Eles vão voltar ao normal? Kira disse que eles vão voltar em 24 horas Eu vou acabar com ela Podemos ajudar? Não Barquinho Não, não sou mais sua amiga Tá bom, eu também não sou mais seu amigo Lasca um beijão dele, Ana Catarina Ai, essa falsa Transformou meus bebês em bebês Foi por engano, tá? Daí que foi por engano Elas viraram criança Quem vai cuidar? Jessie tá dormindo Onde estão eles? Jessie O que? Onde estão eles? Vocês estavam cuidando dela Estavam? Elas queriam ir no parquinho Ai, vocês estão bem Nunca mais façam isso Star, fecha os seus olhos É, Edu? Vamos pra casa fazer um curativo Me pega primeiro Star O que aconteceu com o seu rosto? Caí do balanço Fecha os olhos de novo Fecha certo Vai doer um pouco Preparada Parada Por que você tá sorrindo? Quando sorrimos A dor diminui Por que tá rindo? Você é muito fofa Simplesmente viraram crianças? Não Kira fez isso Tinha que ser, né? Gostaram da minha apresentação Vai, colocou uma roupa Novo integrante? Ficaram sabendo do novo integrante? Não Recebi um e-mail dizendo isso Dizem que viria às 16 horas A Star devia saber Vamos ter que pegar o celular dela Alguém sabe a senha? A senha é 1, 2, 3, 4 O papel de parede dela é uma foto sua Óbvio, meus caros Hum, treta Por que tem um coração no seu nome? Tá com ciúme, Jack Tal, talvez Por quê? Cara, são meus melhores amigos E eu tenho namorada Não sou do tipo de cara que faz isso Ok Parece que ela recebeu um e-mail também Ela tinha conversado com essa pessoa Então estamos todos seguros Ana Catarina lascou o beijo dele Essa é minha garota O que aconteceu? Eu tive um pesadelo Calma, já passou Quem será? É o Papai Noel Papai Noel? Vocês receberam um e-mail Dizendo que uma pessoa viria aqui Eu pedi pra pessoa vir fantasiada de Papai Noel Você sabe fazer isso? Eu aprendi uns truques com o tal de Samuel He he Aquela era a Star É uma longa história Sou Cherry A nova moradora Ai meu Deus Onde é a festa? Não tem nenhuma festa A Star disse que me pagaria 300 reais Se eu viesse aqui de Papai Noel 300? Ai meu coração se dá arrancado fora Pode ficar com dinheiro Então Kira transformou-os em criança? Isso Então ela é a deusa da magia Já anoiteceu Cadê a mamãe e o papai? Eles estão vendo amanhã Ok Gosto da Cherry? Sim Parece que a Cherry gostou bastante Acho que ela vai desencalhar rápido dessa vez O que tá acontecendo aqui? É uma festinha no seu closet Faltam dois minutos pro feitiço passar O que aconteceu? Se inscreva no canal Nossa que calor Comente Ventilador nos comentários Para refrescar as raposetas nos comentários Vou dar muitos corações para vocês Beijinhos da Ana E tchauzinho Acabou Aproveite se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma